Música Ok! Olha o primeiro, um? Não! Não, não tinha nada Então, não me lembro A gente não sabe A gente A gente A gente A gente O que é isso? Como você se sente agora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?